No velório de Seu Antônio, os familiares pediam justiça. Nós vamos até, aí onde a gente puder ir, a gente vai procurar justiça. O idoso de 90 anos caiu do micro-ônibus da OVG que passava pela avenida Ricardo Paranhos quando estava sendo levado para fazer um tratamento odontológico. Ele morou por 10 anos no abrigo Sagrada Família. Depois da queda, ele foi levado para o Hugo e morreu às 10h30 da noite. O abrigo só entrou em contato com a família seis horas depois do acidente. Para quem teve um acidente 9h11 da manhã, para falar às 4h da tarde, é muito tempo. Então eles fizeram os procedimentos dele sem as nossas presenças, que nós poderíamos ter ido lá no Hugo, ter visto ainda meu pai em vida, e a gente nem viu ele dessa forma. Eles não sabem dizer o que teria acontecido para que ele caísse do veículo. A suspeita é de que a cadeira de rodas não estava presa ao cinto de segurança. Eles falam uma coisa, que estavam as duas cuidadoras e mais dois idosos dentro desse micro-ônibus. Então no momento que a porta, que ele deu aquela freada brusca, sem ter nenhum carro na frente, e a porta abriu e meu avô foi lançado para fora, cadê a cuidadora que estava nessa hora? Porque mesmo que eles dizem que estava com os três cintos, tinha que ter alguém do lado, firme com ele. A família procurou a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito para que a morte do idoso seja investigada e o inquérito já foi aberto. Mas eles também querem que a conduta do motorista do micro-ônibus seja investigada. A gente vai ver a responsabilidade do motorista. Não estamos acusando ninguém, a gente só quer mesmo saber se houve dolo. Porque no caso de omissão, coisas de ver se houve negligência, Então a gente vai na polícia nesse sentido. Só mesmo para ter esclarecimento, para que venha à tona, para que a família tenha um esclarecimento como tem que ser feito. Ninguém da OVG compareceu ao velório. Em nota, a OVG disse que lamenta o ocorrido e que o motorista do micro-ônibus tem 20 anos de experiência.